Tu brinca de Flight Simulator também? Ah, sim, né? Precisa, né? É parecido com você que é um aviador. É parecido com o Lito. Olha lá, olha lá, olha lá, Chacol. O Lito é amador, começando agora. Ele ninguém xinga. Sacaneia ele na hora que tiver que der meada, eu consigo dar um avião também. Aí, não sei se eu acertei esse parágrafo. Faz uma nota dando indireta. Ah, é? É, boa, boa, boa. Cara, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade enorme para voar simulador de voo. É mesmo? Porque você não tem a sensação, você não tem noção de profundidade. Com realidade virtual mudou um pouco, melhorou. Mas é diferente. Claro que se você voar um simulador profissional, um simulador de treinamento de piloto, aqueles que se mexem todo lá, que tem uma simulação também de forças, é outra coisa. Mas a gente está falando de um simulador de 25 milhões de dólares, né? O simulador que a gente voa em casa, Flight Simulator, é muito legal. Tem gráficos absurdos para treinamento de procedimentos, é muito bom. Mas a pilotagem, a sensação de você estar dentro de um avião é diferente. Dá para aprender? Dá para aprender, é legal, é parecido, mas é diferente. Não dá para falar, não. É claro. Sou piloto de simulador, vou entrar em um avião e sair voando. Você vê um pornô, dá para aprender um movimento ou outro? Dá, mas é diferente. Não, você aprende muita coisa. Ele ajuda bastante. Sim. Porque eu tinha muita coisa de simulador antes de fazer o negócio de piloto. e ajuda muito. Aqui ele, o Gerald começou muito antes. O Gerald já tinha avião nos 8 anos. Já, 3, na garagem, em casa. Tu é de família ricona mesmo? Não. É só... Vai, que nem é ruim ser de família ricona. É, não. Normal, normal. Não, mas o Lito começou antes que eu, né? Nos primeiros, no primeiro, sei lá. Mais fácil, né? Quando você é mais velho. É, quando você é mais velho, você perde a tecnologia no início, né? Caralho. Não tinha nem computador, não tinha nem energia nessa época. Então não vou nem falar que carregava com fita casseta no jogo. O cara voando 14 bichos. Pois é, ele ensinou o Santos Dumont, né? Mas eu comecei no Flight Simulator 98 e, de fato, dá bastante noção pra você ter... Pra você entender o que é cada coisa dentro do painel do avião. Pra você entender o que cada comando faz no avião. Isso, o simulador, ajuda demais. Então, agora, com os novos simuladores, Flight Simulator... São muito fidedignos, né? Sim. São realistas. Se você tiver os periféricos bons também, mancha e tudo, eu acho que é sensacional. Eu tinha um manchizinho bem sem vergonha que eu tava fazendo vídeo. Eu só me ferrava, né? Porque eu não conseguia pousar nada nos vídeos. Mas o objetivo era bem esse. Eu pegava uma missão. Eu pousava e o pessoal me xingava mesmo. É, eu lembro que você contou uma história. Mas é que eu pousava avião de verdade. Olha aí, olha aí. É nítido que eles não são. A treta, né? A treta. Sai na porrada, né? Quem que é mais foda do Brasil? Você acabou de falar o nome e eu esqueci. Do quê? O brasileiro pica da aviação, que inventou a aviação. Ah, o Sanzumon? Porra, eu tô só esquecendo o nome do maior do Brasil. Mas ele acabou de falar, pior é isso. É, o Sanzumon, os irmãos Wright. Quem que é mais picas? Eu vou entrar nessa seara de novo. Já falei. Já falei. Eu tenho uma resposta pra não ter discussão. Não existe um cara que inventou o avião do nada. Pronto, inventei e acabou. É uma evolução até um determinado momento. que o cara conseguiu fazer aquilo naquela situação. Ó. Pronto. Tem isso e tem a outra também, que é... Eu também falo isso, mas é o seguinte. No mundo inteiro, exceto o Brasil e Nova Zelândia, foram os irmãos Wright que voaram primeiro. No Brasil, foi Santos Dumont. Na Nova Zelândia, é um João de lá que diz... Tem um João lá que voou um bagulho que dizem que foi antes dos irmãos Brothers, né? Dos irmãos Brothers. Dos irmãos Brothers. E é isso. Então, lá eles acreditam nisso. Aqui a gente... É, você sabe quando foi... Será que os Estados Unidos é dominante na cultura mundial? Não, mas pô... Mas não era. Essa é a questão. Santos... Os Estados Unidos era uma fazenda na época que os irmãos Wright... O grande centro do mundo era a França. Por isso que o Santos Dumont ficou tão conhecido no mundo inteiro. Porque a França era o centro do mundo. O Santos Dumont era de Europa. O Santos Dumont era de... Ele era de família. Ele era um cheirinho. É. E aí... O pai dele era... Tanto é que os Wright Brothers lá, os caras... Eles queriam patentear pra ganhar um dinheirinho. Porque, pô, eu vou inventar uma máquina de voar e não vou ganhar dinheiro. Eu gosto mais dos irmãos Brothers nesse sentido. Os irmãos Brothers. Existem várias discussões. É uma discussão que vai ficar pra sempre, entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil. É legal que o brasileiro tá na discussão, né? Outro dia eu perguntei no Twitter, né? Pro pessoal, tem uns portugueses que seguem lá. E eu falei, pô, como que ensinam na escola aí em Portugal? Quem que voou primeiro, né? Ela falou, ah, os irmãos Wright. Ela falou, porra, mas nem em Portugal, que, né? País ali, irmão. Pô, mas isso aí não é uma discussão fácil. É só quando foi que um voou e quando foi que o outro voou. O problema são as datas dos registros, né? Porque se você pegar a história dos irmãos Wright, eles entraram como heróis americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram meio que esquecidos ao longo desse tempo. Tá vendo? Tudo propaganda americana. Mais ou menos, mais ou menos. Não, tem o, tem o, tipo, você consegue pegar o jornal de Dayton, de 1904, se eu não me engano, é dois anos antes do Santos Dumont, que já falava desses irmãos malucos que estavam vivendo na máquina de voar, entendeu? E, porra, pra tu aparecer na imprensa nessa época era um bagulho... Pô, a gente tá falando de 1900, início do século. Já tava fazendo isso há um tempo pra começar. Mas, ó, como a imprensa funciona? Que país que teria mais acesso à mídia desde o passado até agora? A França. Não, agora... Mas não tem o cara da França pica da aviação, tem? Tem vários, tem vários pioneiros na aviação. Até entre mil... O Santos Dumont era da França? Do 1900, não. O Santos Dumont, ele morava na França. Na Torre Eiffel. É, de 1900 até 1908. Pensa assim, pra tu ser capa da revista Time... Que era o bando mais importante do planeta. O homem do ano. Santos Dumont foi de 1901 até 1908. Sério? Ele foi o homem do ano, cara. Sério? Ele era muito... A França fazia souvenirs, assim, que vendia por Paris inteiro do Santos Dumont. Caralho! Ele era esse nível de... Então ele era muito pica. Muito, muito, muito. O Santos Dumont é muito pica. Entendi. Não é mais... Então ele era muito pica.